Olá, amigos da Rede Vida! Indiferença é a condição de quem está indiferente, alheio, sem qualquer atitude que revela uma tomada de posição, ou ainda pela total ausência de identificação com algum fato ocorrido. Um modo de não reparar nas coisas, que desqualifica e empobrece a importância do outro. Estar indiferente é abandonar toda e qualquer tentativa de interferir nas coisas, por mais negativas e desconfortáveis que elas sejam. Uma tolerância destrutiva, já que a esperança pela transformação parece ser substituída pelo conformismo e pela indisposição, onde o melhor mesmo é levar a vida do jeito que dá. Hannah Arendt, importante filósofa do século XX, chamou a atenção para o que ela chamou de banalidade do mal, um estado de crescente desvalorização da vida humana, acompanhado pelo empobrecimento da capacidade de pensar. Na tradição filosófica, pensar é compreendido como um diálogo silencioso, travado consigo mesmo, responsável pelo autoconhecimento. Pensar é praticamente a única característica que nos une, que nos diferencia dos demais seres vivos. Uma habilidade que se aperfeiçoa à medida que é exercitada. Não pensar, por outro lado, resulta na destruição daquilo que nos faz realmente humanos. Quando incapazes de pensar, pessoas comuns podem cometer atrocidades abomináveis, talvez até nunca antes imaginadas por elas mesmas. E a origem de tamanha violência está na indiferença que desqualifica e desmerece por completo a importância da vida humana. A indiferença é a banalização do mal. As adversidades da vida são muitas, é verdade, mas não podemos desistir. Muito menos deixar que a indiferença assuma o controle das nossas vidas. Não há mal que permaneça quando há vontade de mudar. Basta que para isso estejamos mais atentos aos acontecimentos e solidários com as pessoas. Esconder ou ignorar, jamais. Nas palavras de Santa Teresa de Calcutá, não é o que você faz, mas o quanto de amor você dedica no que faz que realmente importa. João Alberto da Silva, para o Jornal da Vida.